Tantos planos Pesada ela foi Andando às margens da sociedade E assim Uma mulher viver Doze anos se passarão Com o fluxo de sangue Só lhe restava Entregar os pontos Desencher E não mais esperar Mas de repente Ela ouviu falar De Jesus Que por ali ia passar Jesus vai passar E no seu coração Ela desejou Então somente em suas vestes Tocar Se eu apenas tocar Em suas vestiduras Curado irei ficar Se eu apenas tocar Os meus sonhos vão se realizar Eis que tudo novo Ele fará Se eu apenas tocar Se eu apenas tocar Os meus sonhos vão se realizar Eis que tudo novo Ele fará Doze anos se passarão Com o fluxo de sangue Com o fluxo de sangue Mas de repente Ela ouviu falar De Jesus De Jesus Que por ali ia passar Jesus vai passar E no seu coração Ela desejou Então somente em suas vestes Então somente em suas vestes Se eu apenas tocar Se eu apenas tocar Em suas vestiduras Curado irei ficar Se eu apenas tocar Se eu apenas tocar Os meus sonhos vão se realizar Eis que tudo novo Ele fará Toque nas vestes de Jeová Pois virtude dEle sairá Rompa agora a multidão Sinta dEle a unção Toque nas vestes de Jeová Pois virtude dEle sairá Sinta Ele te virá Restaurado Tu serás Se eu apenas tocar Se eu tocar em Suas vestígulas Os meus sonhos vão se realizar Eis que tudo novo Ele fará No seu apenas tocar Em Suas vestígulas Curado irem ficar No seu apenas tocar Os meus sonhos vão se realizar Eis que tudo novo Ele fará No seu apenas tocar No seu apenas tocar Em Suas vestígulas